Seus dons espirituais, habilidades e maestria estão chegando. Mensagem do Conselho Arquituriano da 9ª Dimensão Saudações, nós somos o Conselho Arquituriano. Temos o prazer de nos conectar com vocês. Somos sempre tentados a ultrapassar, a oferecer muita ajuda à humanidade. Embora saibamos que é muito útil para você enfrentar seus desafios de frente e acessar tudo o que você precisa de dentro. Sabemos que essa jornada em que você está muitas vezes parece muito longa e com muitas voltas e reviravoltas. E temos muita compaixão por você quando o vemos lutando na Terra. Mas o que também notamos recentemente é quanta força você extraiu de suas vidas anteriores. E o trabalho de integração que você está fazendo é absolutamente impressionante de se ver. Veja, toda vez que você acessa uma memória de uma vida passada ou processa algum trauma de uma vida passada, você está ciente de outro aspecto de você. E este aspecto de você tem algo muito positivo a acrescentar. Agora, o que temos visto recentemente na Terra são as inúmeras maneiras pelas quais você conseguiu acessar mais de quem você foi nessas vidas, em que conseguiu levar sua consciência bem longe na terceira dimensão. Todos na Terra, mesmo aqueles que ainda não despertaram, tiveram vidas passadas em que dominaram seus pensamentos, suas emoções ou as energias de seu mundo. Todos vocês foram mestres e agora é o momento perfeito para acessar essas vidas, esses dons e habilidades que você já alcançou nessas versões anteriores de si mesmos. Agora, alguns de vocês estão pensando que essas vidas são realmente simultâneas e elas realmente não existem no passado e vocês estariam corretos. É assim que você pode acessar essas outras versões de você, existentes em algum outro lugar no espaço-tempo. E a propósito, vocês os estão ajudando também, pelo que estão vivendo e pelo que estão se tornando em seus corpos físicos nesta vida. Não subestime a si mesmo ou o trabalho que você fez. É significativo e vocês estão ajudando toda a humanidade e essas versões de vidas passadas de si mesmos, enfrentando seus desafios, indo para dentro, processando o que precisam processar. Esta é uma jornada longa e árdua, porque vocês têm muitos pedaços de si mesmos para acolher e trazer para o todo de quem vocês são realmente. E é exatamente isso que vemos vocês fazendo. E é por isso que estamos tão entusiasmados com o que você está acessando. Você está acessando maestria, dons espirituais e habilidades que parecem estar muito fora de alcance de onde você está agora neste ponto de sua evolução espiritual nesta vida. Mas na verdade, eles estão bem ao seu alcance. E vemos todos vocês acessando-os todos os dias e sabemos que serão capazes de criar as grandes mudanças que desejam ver em seu mundo e em suas vidas pessoais. Sabemos disso, porque podemos ver essas linhas do tempo à sua frente e de onde você está agora já está no caminho certo. Estes são tempos emocionantes para aqueles de vocês que estão acordados e têm feito o trabalho em si mesmos que se propuseram a fazer nesta vida. Parabéns e estamos aqui para entregá-los a cada um de vocês. Somos o Conselho Arquituriano e gostamos de nos conectar com você. Momento de reflexão Ninguém deve ficar preso a algo que hoje faz mal só porque um dia foi bom Pessoas, situações, sentimentos, às vezes mudam Nem sempre isso é fácil de aceitar Olhar para trás e ver que algo já foi muito bom e que hoje não é a mesma coisa é algo doloroso Mas temos que aceitar que a vida é feita de ciclos e que o passado não pode ser vivido no lugar do presente Tem experiências que já foram boas e que hoje não são mais Tem pessoas que já estiveram em nossas vidas e que hoje não estão mais Tem sentimentos que já foram benéficos e que hoje não são mais Aceitar a mudança é se abrir para a cura As lembranças do passado podem nos servir como referências e até como carinhosas recordações de momentos que um dia foram bons Só não devemos nos prender a estes momentos nem nos martirizarmos por eles Cada fase da vida nos oferece algo A nós cabe aceitar a realidade e extrair o melhor que podemos disso E entender que tudo aquilo que acabou cumpriu o seu propósito conosco e já não tem mais sentido de ser Aprender a deixar ir é dar paz ao próprio coração É respeitar a natureza cíclica da vida e compreender que cada fim nos oferece um recomeço Que nunca deixemos de viver o presente e tudo o que ele tem a nos oferecer por um passado que acabou Por Alexandro Gruber Música 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 Música